Olá pessoal, eu sou o Wagner da comunidade Clube do Mate Oficial. Gostaria de convidá-los a todos a vir no domingo. Nós vamos ter um encontro, um encontro filantrópico no Centro Cultural Usina do Gasômetro em Porto Alegre. O encontro é para arrecadar alimentos para o Instituto Brasileiro de Amparo Excepcional. As maiores informações vocês podem encontrar na própria comunidade, que é Clube do Mate Oficial. É uma cuiazinha amarela, a comunidade. E nós temos a exposição aqui com um dos 30 finalistas do primeiro festival fotográfico Cultura com Mate, que aconteceu. Que envolveu fotos de 5 países, 150 cidades. Tivemos algumas celebridades que escolheram um grupo de 70 fotos e das 70 às 30 foram escolhidas por várias pessoas. Temos fotos de várias cidades do estado, tanto do Rio Grande do Sul como Santa Catarina e até fora, Alemanha, Itália. Então, convido vocês nesse domingo a vir a erva mate e a água quente é por nossa conta. Tchau.